Saudações meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético Novamente meu parceiro dá um passo para o lado Um processo com o qual agora ele está acostumado Mas há duas décadas Era um processo que ele nunca faria E vocês precisam fazer a pergunta Como ser humano Qual a diferença entre aquela época e agora? Em seu cérebro, em sua psique Em seu intelecto Da parte onde ele reconhecia o que era certo e errado E na parte onde havia os deverias e não deverias E a resposta Tudo isso se centra ao redor Do núcleo, do centro Era apenas mencionado Você se joga naquilo que é chamado de centro cardíaco Ou seu centro e o que acontece? E como você descreveria? É o centro da verdade É o núcleo de quem você é Onde todas as coisas são conhecidas Alguns chamaram a isso de criança interior Representando Representando a inocência A inocência da criança Que vai para um lugar Onde não há preocupações Onde tudo é feito para você E simplesmente não há medo lá E é lá que as decisões são feitas Mas chegar até lá É que demora bastante tempo O que aconteceu no passado Em seu registro acástico Ajuda a pintar uma cena Uma cena A cena que pinta Frequentemente para a velha alma É aquela que impedirá A velha alma De jogar-se no seu centro Pois elas sabem intuitivamente Pois elas sabem intuitivamente Que se visitarem o centro Do seu ser Haverá perigo Pois isso é o que é Pois lá é que está a verdade E o que isto faz É que cria muitos seres humanos Que são velhas almas Que vão manter suas mãos abaixadas E nunca irão até lá Portanto Esta é uma pequena canalização Sobre esta questão Sobre o que você pode fazer Velha alma Que será talvez um catalisador Para uma mudança no jogo Para repintar a cena Para repintar a cena O primeiro passo Para reivindicar a autoestima É jogar-se em seu centro Porque este é o centro Da verdade da alma Que sabe de tudo É aí que você relaxa Nos braços de Deus E a velha alma Já esteve lá muitas vezes É lá que você vai quando tem problemas É lá que você vai quando tem problemas Onde outros ao seu redor Onde outros ao seu redor decidiram Que você merecia Devido àquilo que você acreditava É a única coisa que vocês podem fazer Para que você não sinta a dor E agora você sabe por que Alguns não querem visitá-lo Está... Aqueles que se sentam na cadeira Não estão totalmente lá Porque isto representa O tema central O medo Semente Da iluminação E eu quero dizer a vocês meus queridos Porque nós temos estado com vocês Cada vez Eu quero dizer a vocês Que eu sei Aquilo pelo que você passou Eu vejo tão claramente E eu não posso culpar você Por ser circunspecto Sobre ir até lá Por desejar parar, olhar e dizer Eu deveria mesmo ir até lá O que acontecerá se eu for até lá E portanto A mudança no jogo Precisa ser você convencendo a si mesmo De que algo está diferente desta vez E isto irá então Ajudar alguns daqueles que adoram visualizar E outros a começarem Uma nova crença Portanto, vamos começar com a esperança Todos vocês compreendem a esperança É algo que vocês veem Que vocês estão ajudando a criar A velha alma É realmente boa Em manifestar E vocês manifestam através de energias Que criam sincronicidades Para vocês mesmos e os outros E portanto, onde quer que você fique A maioria de vocês está acostumado a criar uma energia Que é a esperança E este é o catalisador Para o próximo passo Que se torna acreditar Estes são termos Estes são termos Que envolvem definições de consciência Sujeitos a variações Controvérsias Mas todos eles Levam a velha alma para um lugar Para a porta do centro Se você bater na porta O que acontecerá desta vez? Eu quero pintar uma cena para você É assim que nós vemos isto Eu quero que você olhe para o caminho da sua vida Eu quero que você o veja como nós o vemos Eu quero que você olhe para uma estrada Quando você olha para trás É infinita Uma estrada De onde vocês vieram Atravessada cuidadosamente Vocês têm atravessado cuidadosamente por milhares de anos O atributo da velha alma É que vocês Despertaram há muito tempo Para as verdades da sua divindade E podem não ter sido as verdades inteiras Alguns de vocês simplesmente despertaram Para a habilidade de manifestar Alguns de vocês despertaram Para uma verdade espiritual Que levou vocês para a liderança Para o sacerdócio Para tornar-se um Ancião de uma tribo Um homem de medicina Uma bruxa O que quer que eles queiram chamar você? E mais Do que não O próximo passo é o isolamento O homem de medicina sempre vive Nas fronteiras da vila Eles te visitam quando precisam de você E então eles vão embora Porque você É bastante Esquisito E para alguns de vocês Isso continua a existir E essa estrada Por mais longe que você possa olhar Vida após vida Tem sido preenchida Com um tema central Sobreviver Sobreviver A iluminação Muitas vidas Vocês despertaram apenas Para fechar a porta rapidamente Vocês fazem isso várias vezes E isso se torna então Sua lembrança akashica E não há uma evolução Não há uma evolução Não há uma evolução Não há envolvimento E torna-se uma forma de vida Mas Isto mudou Nesta vida Meu querido Porque a energia Começou a mudar E aqui está você Sentado na cadeira Mais uma vez Você perguntando Se está tudo certo Eu quero que você Imagine essa estrada É uma estrada escura Imagine isso Que a estrada Para a qual você está olhando De onde você veio Vire para trás E olhe para ela Visualize isso Junto comigo Você precisava Permanecer no meio Dessa estrada Porque havia Mãos se esticando Dos lados da estrada Para poder te tocar Algumas delas Gostariam de ter O que vocês tinham Alguns Queriam Se livrar de você E portanto Vocês Caminharam nesse caminho Do meio E vocês Tinham que fazer Todo tipo de coisas Para sobreviver A estrada não é muito larga Também E é assim que nós o vemos Sobrevivendo a iluminação Do ponto de vista da vida Do ponto de vista corpóreo Alguns de vocês não conseguiram Várias vezes Mas vocês retornaram De um ponto de vista esotérico Todos vocês sobreviveram Pois estão sentados aqui O que sobreviveu Foi o centro E no centro Estão todas as coisas boas E agora Você está de pé Diante da porta novamente Mas agora Eu quero que você Se vire Metaforicamente Ao invés de olhar para trás Olhe para a frente da estrada E de repente Há Uma encruzilhada na estrada E está imediatamente A sua frente E se você quiser dizer Que há placas apontando Para a esquerda e a direita Aquela que aponta para a esquerda Aquela que aponta para a esquerda Diz O mesmo de antes E aquela que aponta para a direita Diz O amor de Deus E eu quero que você dê uma olhada Naquela que está à direita Ela é nova Oh, ela é fresca Construída recentemente Bela ela é Muito mais larga Do que qualquer outra estrada Na qual você já esteve Olhe para as oportunidades que estão aqui Pois mais do que isto Eu quero que você veja As mãos que estão se esticando em sua direção Elas são diferentes A estrada é muito bem iluminada E as mãos que se esticam Todas elas têm nomes E os nomes são Amizade Sincronicidade Sincronicidade Sucesso Cura Uma nova forma E nenhuma delas é perigosa Oportunidade Paz na terra E é real E esta é a resposta Para como a velha alma Pode repintar a cena Reescrever Aquela parte dela mesma Que tem medo de mover-se adiante Você precisa ver A esperança Da encruzilhada na estrada Não será como foi antes Não há ninguém perseguindo você mais Na verdade Querida alma antiga Haverá Um aumento na receptividade Não há aquilo que você acredita Mas aquilo que você é Conforme você caminha pela nova estrada E você vê Deus naqueles ao seu redor Quando você começa a agir de forma diferente Reagindo de forma diferente As pessoas gostarão de ter o que vocês têm Porque você é pacífico A energia De 2013 Tem a ver com velhas almas Esta energia começará A visitar o planeta Rápido E será a energia Da mudança e da transformação E adivinhem Quem terá passado por ela Quem estará pronto para ela E permanecerá lá Iluminado e pacífico devido a ela São vocês na nova estrada Uma velha alma Que não tem mais medo Uma velha alma Que compreendeu Que tem uma compreensão Da mudança Que está diante De todos nós Pois nós estamos com vocês Em todas as coisas Portanto A velha alma Torna-se mais do que um curador Do que um canalizador Do que um leitor Do que um conselheiro A velha alma se torna O exemplo Você coletará aqueles ao seu redor Para quem vocês nunca precisarão Dar um livro de Kryon Vocês nunca precisarão dizer a eles No que você acredita Eles podem vê-lo Eles irão imitá-lo Porque conforme eles imitam Quem você é E o que você faz Eles também Irão descobrir o centro Você pode dizer Que isto vem Com a caminhada Com o território Portanto Aqui estão as instruções Você Fica refletindo Sobre a maré negra Na qual você costumava estar Você faz isto? Você tem medo De todas as coisas Ao seu redor Que irão capturar você Ou que são ruins para você Ou que você não pode saber o que são Ou você simplesmente Irá para a estrada à esquerda O mesmo de antes Ou você quer deixar tudo isto Quando você toma A estrada da direita E a luz começa a iluminar A estrada Sincronicidades irão levar você Para os lugares Onde você fará Algumas dessas coisas Sobre as quais você Reflete Soluções Não problemas Estendidos Já é tempo De resolver O dilema Da sua alma Quanto tempo Você passa Se preocupando com as coisas Quantas pessoas Quantas pessoas Você acha que desejam estar Ao redor de alguém Que se preocupa Quantas pessoas Você irá atrair Quando tudo o que você tem São más notícias Meu querido Eu acho que você está compreendendo O que estou dizendo Jogar-se no centro É o que os mestres fizeram E eu uso o exemplo Mais uma vez Quem é seu mestre favorito E houve muitos neste planeta Que caminharam por aí E vocês podiam ver A alegria de Deus em seus olhos Não importa o que aconteceria a eles Dia a dia E vocês queriam estar ao redor dele Aqueles Que reportam sua história Dizem que os animais O seguiam Que as flores Curvavam-se na sua direção À medida que eles caminhavam Porque eles estavam em seu centro E vocês queriam segui-los E estar ao redor deles Porque não havia nenhuma agenda Tudo o que eles queriam Era que vocês se sentissem Amados e pacíficos E é por isso Que eles chamavam isso De criança interior Porque é A energia da mãe É a energia de Gaia É a energia de Deus E portanto, velha alma Qual caminho é esse? Eu quero que você deixe esta sala Pensando sobre isto Porque quando você tomar o caminho Da estrada direita Você terá limpado a cena E todas as coisas Que tem até agora Sido horríveis Obscuras Que impedem você de acordar Plenamente Terão ido embora Pois esta energia Nunca irá apoiar estas coisas Isto é esperança Este é o centro Este é o novo humano No corpo de uma velha alma E assim é É o mesmo Que? 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 Se inscreva no canal.